Muito bem, hoje nós estamos aqui fazendo a nossa edição em homenagem à memória do homem de fé, o senhor em café, o Sr. Otto Villasboas, que fez esse livro maravilhoso, eu ajudei a divulgar. Ele é uma pessoa muito simples, um entendedor de café, nasceu, viveu embaixo do pé de café, e várias vezes ele foi entrevistado por nós, pela Virgínia Alves, lá do Notícias Agrícolas, o Daniel Olívio gostava muito dele, o Sr. Otto gostava muito do Daniel. Enfim, hoje nós perdemos o Sr. Otto. E quando ele lançou esse livro, eu conversei, fiz uma boa entrevista com ele, uma longa entrevista com ele, ele explicou bem quanto ao que é café, mas o foco, sempre o Sr. Otto dizia assim, João Batista, eu tenho um milhão de anos de café, a vida dele era o café, e ele dizia assim, ninguém consegue entender o mercado de café, porque o mercado de café, o café é uma bebida maior, a bebida mais consumida no mundo, ela é uma commodity valiosa, ela está grudada no petróleo, no dólar, então às vezes você fala assim, não, o café vai subir porque a oferta e demanda é nada, é uma influência qualquer de desemprego nos Estados Unidos, de quebra, ninguém consegue entender. Eu abordei isso com o Sr. Otto quando ele lançou o livro, nós tiramos um trechinho, só para vocês relembrarem da importância do homem de fé, o senhor de café, que é o título do livro do Sr. Otto. Põe no ar aí, David. Uma coisa que o Otto sempre me ensinou, ninguém entende de café, é difícil entender desse mercado de café, não é, Otto? É verdade, você colocou muito bem, e eu procuro compreender os fatos sempre com uma visão de 5 anos para frente. Eu não coloquei no livro esse fato, mas ele faz parte do que você colocou. Quando nós produzimos em torno de 19, 16, 20 milhões de sacas, lá nos anos 90, e aconteceu o seguinte, as coisas foram caminhando e era possível ter safra acima de 30 milhões, na opinião do mercado. E o mercado tomou pé naquilo e começou a trabalhar em cima de 33 milhões, o povo tomando uísque, tomando vinho, lá na Suíça, e fazendo um negócio baseado numa safra enorme do Brasil. E eu alertava ele, chamava atenção, que a safra não seria superior a 19 milhões. No correr do ano, aconteceu, e a safra foi 18. O mercado subiu muito, as dedicas havia antecipado, perderam muito dinheiro. E queria saber como eu sabia disso. Por que se eu acreditava em intuição? O que que era intuição para mim? Aí eu respondia para eles que não, que tem uma coisa na vida que chama experiência, que é o conhecimento. E eu estava, eu estava, não estou, debaixo dos pés de café. Muito bem. Nós vamos pegar um trecho bem maior, colocar no nosso site. Vamos dar o link para toda essa entrevista, porque aí, nessa entrevista, a gente consegue entender a cabeça de um homem que ama o café, que fez essa maravilha, dessa economia importante para os brasileiros, que é o café e a sua história, que a gente relembra através da memória do seu oto, que se foi hoje. E o sepultamento às 16 horas, lá em Guaxupé, sul de Minas Gerais. E o que é 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 o que é. Obrigado.